Sua boca tem um rosto viciante que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti Com amor assim eu juro eu nunca senti Tô tão feliz se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em uma eu tô fazendo juramento E vamos dois amar a vida inteira Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar, amar Ô, apaixão doida demais Ferr, minha linda Estamos juntos Apaixonada, minha linda Sua boca tem um rosto viciante que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti Com amor assim eu juro eu nunca senti Tô tão feliz, se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em uma, ó, tá fazendo um juramento E vamos dois amar a vida inteira Quem sabe canta comigo? Já imagino nós brincando com os netinhos Toda vida eu juro que vou te amar Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Tá bonito, hein? Quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Toda vida eu juro que vou te amar Amar, amar, quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Toda vida eu juro que vou te amar Amar, amar Abraço ao nosso parceiro, Guilherme Produções Estamos juntos Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Ficou na mente atirando sua roupa Peça por peça com a minha boca Globo fervendo na hidromassagem Nossa sacanagem Mas o meu amor me deixou E virou meu maior prejuízo Levou meu maior prejuízo Levou meu coração e deixou de presente A saudade comigo Por que largou o erro? Por que? Por que? Por que fez isso com o seu bebê? Por que? Por que? Por que? O meu peito não para de doer Por que? Por que você vive sem mim Mas eu não vivo sem você Por que? Por que? Por que? Produções, compreendador Produções Alô Cristianal, Rafaela, minha linda Estamos juntos Coladinho, coladinho Ficou na mente atirando sua roupa Peça por peça com a minha boca Corpo fervendo na hidromassagem Nossa sacanagem Mas o meu amor me deixou E virou meu maior prejuízo Levou meu coração e deixou de presente A saudade comigo Por que largou o erro? Por que? Por que? Por que? Por que fez isso com o seu bebê? Por que? Por que? Por que? Você vivi sem mim E eu não vivo sem você Por que você vivi sem mim E eu não vivo sem você Falando de amor E essa o Brasil inteiro conhece Quem sabe canta comigo Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a boaxa no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Alô minha amiga Xelva Obrigado pelo carinho minha linda Essa música é especialmente pra você Estamos juntos Coladinho, coladinho, coladinho Olha nós aí Coladinho, coladinho, coladinho Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a boaxa no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com o tempo perdido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E amores mal resolvidos Essa galera E amores mal resolvidos Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Desculpa te incomodar Mas eu preciso te falar Eu preciso entender O que houve entre nós Eu sei já faz algum tempo Eu te confesso Ainda penso Em como pode terminar Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui Dê uma pergunta pra fazer De quem é essa camisa G? Que você tava vestida a ver Hoje cedo de manhã Nos stories do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você deixe as minhas Levou de uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me desmolver Alô, comentador, como são eles? Eu passei no Júlio Furão Estamos juntos! Voladinho, voladinho, voladinho Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui Tenho uma pergunta pra fazer De quem é essa camisa G? Que você tava vestida a ver Hoje cedo de manhã Nos stories do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você deixe as minhas Levou de uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha E de quem é essa camisa G? Que você tava vestida a ver Hoje cedo de manhã Nos stories do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você deixe as minhas Levou de uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me devolver Eu acho que já pode me devolver Eu acho que já pode me devolver Falando de amor Ô noitinho, ô noitinho Ô noitinho, ô noitinho Celula tocando É o erro me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde O meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro Mas como é que não erra Se seu beijo é o mais gostoso Do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você é aquela Tá bom Tô indo Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei que vale menos Se é você que chama Ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei que vale menos Se é você que chama Ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Meu parceiro é Ilan Samples Que pancada é essa, meu irmão? Que pancada é essa, meu irmão? Roladinho, rolandinho Roladinho Celula tocando É o erro me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde O meu coração no vermelho Vai sofrer em dobro Mas como é que não erra Se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom Tô indo Eu já perdi a guerra Com vocês Com vocês Com vocês Com vocês Com vocês Tá bonito Se é você que chama Ou sou eu que vou correndo Não sei que vale menos Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei que vale menos Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o meu carro Você não merece o perfume que eu faço Que vale menos Se é você que chama Ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Vão a gente Vão a gente Vão a gente Vão a gente Coladinho Coladinho Eu sei Que hoje é o grande dia do seu casamento Consigo ver no seu olhar que ainda está sofrendo Ainda não superou Também sei Que você está com ele Mas que ele está comigo Que todo esse sentimento É tudo fingindo Aí não existe amor Seu lado e olha e vem pra cara dela Não tá vendo que esse casamento é uma novela Esse casamento é fake Aquele casalzinho ali é fake Você gosta de mim E finge gosta dele Você pensa em mim E faz amor com ele Esse casamento é fake Aquele casalzinho ali é fake Você gosta de mim E finge gosta dele Você pensa em mim Mas faz amor com ele Paredão Paredão dos fórmars RG Paredão Sonega Paredão E se vamos juntos Coladinho Coladinho Seu padre olha e vem pra cara dela Não tá vendo que esse casamento é uma novela Esse casamento é fake Aquele casalzinho ali é fake Você gosta de mim Você gosta de mim E finge gosta dele Você pensa em mim E faz amor com ele Esse casamento é fake Aquele casalzinho ali é fake Você gosta de mim Você gosta de mim E finge gosta dele E finge gosta dele Você pensa em mim E faz amor com ele Esse casamento é fake Aquele casalzinho ali é fake Aquele casalzinho ali é fake Você gosta de mim Você gosta de mim E finge gosta dele Você pensa em mim Esse casamento é fake É fake Esse casamento é fake O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo Você minha brasa Água de chuva Água de chuva em nós Quando o crime está quente Quando falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo Você minha brasa Água de chuva em nós Quando o crime está quente Quando falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Aí a paixão toma conta Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu E vamos de mais sucesso Atualizando o repertório O que está acontecendo amor Não tô te reconhecendo em De repente tu mudou Parece que esqueceu Parece que esqueceu Que eu só te quero ver Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdendo o tempo Dizendo o tempo Diz que no momento Diz que no momento Diz que no momento Precisa pensar Não consigo acreditar Que a gente vai terminar Meus parceiros Meus parceiros Do nada se afastou de mim Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração Vai aguentar E só de imaginar Que tem outro Que tem outro Que tem outro Algumar no meu lugar Puta que pariu Tá difícil Não consigo acreditar E que a gente vai terminar E que a gente vai terminar Eu quero saber Quem é que está apaixonado aí Quem já beijou na boca hoje Se prepara que agora é o momento Meu Falando de amor Ô paladinho Se um dia eu estiver em dúvida É entre ela e o que os amigos falam Eu vou anotar no caderninho A conclusão que eu tire lá em casa E é mais ou menos assim O tanto que ela beija O tanto que ela ama O tanto que é bom Tá com ela na cama Dormindo comigo De conchinha e pijama Faz tudo isso E ainda me ama A balada não beija A balada não ama A balada não jimba e gostoso na cama A balada não dorme de conchinha e pijama Você ama ela Mas ela não te ama A balada não beija A balada não ama A balada não jimba e gostoso na cama A balada não dorme de conchinha e pijama Você ama ela Você ama ela Mas ela não te ama A balada não beija O tanto que ela beija, o tanto que ela ama O tanto que é bonta com ela na cama Dormindo comigo de coxinha e pijama Faz tudo isso e ainda me ama Balada não beija, balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Balada não beija, balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija, balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Balada não beija, balada não ama Balada não geme gostoso na cama Balada não dorme de coxinha e pijama Você ama ela, mas ela não te ama Falando bem pra mim Falando de amor Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Alô meus parceiros Tibé, Léo, Felipe, Galera do Maranhão Estamos juntos Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mas termina antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer mas termina antes E essa é mais uma paixão Manda demais Vamos de mais sucesso Santo Antônio de Jesus Sapocaia Vem chonar Vem chonar Olhando na sua cara Já dá pra notar Que está arrependida e que já quer voltar Que quer de volta tudo que um dia vai ser Quando você me deixou, não me disse a Deus Terminou por uma mensagem pra me responder Segue seu caminho, vou seguir o mês Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga E isso é pouco porque fez pra minha vida Olhando na sua cara já dá pra notar Que está arrependida e que já quer voltar Que quer de volta tudo que um dia vai ser Quando você me deixou, não me disse a Deus Terminou por uma mensagem pra me responder Segue seu caminho, vou seguir o mês Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga Se você quer voltar pra minha vida, bebê Se você quer voltar pra minha vida, bebê Eu te aceito como rapariga E isso é pouco pro que fez pra minha vida Eu te aceito como rapariga Eu te aceito como rapariga Tô com boca de alegão Meu problema não é de cabeça não É de coração E essa vai para meu filho Davi Lucas Tô pagando aluguel, morando no fundo do poço Nas minhas live em casa, só pra eu e meu cachorro Depois relaxa e foi a vida que tá roxo Os vizinhos ligaram pros pis, achando que eu tô ficando louco O doutor tá lá fora querendo conversar comigo um pouco Psiquiatra, eu não tô doido não Só tô jogando pedra de avião, só tô deixando em boca de litrão Psiquiatra, eu não tô doido não Só tô jogando pedra de avião, só tô deixando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não, é de coração Nas minhas live em casa, só tá eu e meu cachorro Depois relaxa e foi a vida que tá roxo É rapaz, tá fácil não, hein? Os vizinhos ligaram pros pis, achando que eu tô ficando louco O doutor tá lá fora querendo conversar Comigo um pouco, canta essa bocaia Canta essa bocaia Eu não tô doido não Só tô jogando pedra de avião, só tô deixando em boca de litrão Psiquiatra, eu não tô doido não Só vocês Psiquiatra, eu não tô doido não Só tô jogando pedra de avião, só tô deixando em boca de litrão Psiquiatra, eu não tô doido não Só tô jogando pedra de avião, só tô deixando em boca de litrão Meu problema não é de cabeça não, é de coração Falando de amor 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 Na mesa de um bar, tento esquecer Acabo lembrando, lembro de você Da vontade de chorar E vontade de voltar É que ainda não descobri Qual é a chave Qual é a chave do seu coração Te peço com jeitinho Eu te dou Eu te dou Não esqueci Só você vai me fazer Feliz Eu te dou Eu te dou Qual é a chave do seu coração Te peço um bom jeitinho Que eu te dou minha melhor versão De bola em bola e fingo te esquecer De boca em boca fingo ser feliz Mas não esqueci Mas não esqueci De bola em bola e fingo te esquecer De boca em boca fingo ser feliz Mas não esqueci Mas não esqueci De bola em bola e fingo te esquecer De boca em boca fingo ser feliz Mas não esqueci Mas não esqueci De bola em bola e fingo te esquecer De boca em boca pediu ser feliz Mas não esqueci Mas não esqueci Só você pra me fazer feliz Eu e você A coisa ficou séria de repente Sonhei com a gente junto lá na frente Mas vejo que o tempo não te melhorou E quando a gente ficou Me prometeu que era pra sempre Mentiu, me iludiu, você não me deu valor Você não pensou na gente Agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já demorei melhor não te querer Agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já demorei melhor não te querer Agora você vem Agora você vem Forte abraço O que era pra sempre Me inventiu, me iludiu, você não me deu valor Você não pensou Você não pensou na gente Eu caí na real, você quer brincar comigo Já demorei o tempo inteiro Já demorei o tempo inteiro sem você me amar Já demorei o tempo inteiro sem você me amar Já demorei o tempo inteiro sem você me amar Com a mesma promessinha pra me envolver 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 Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já demorei o tempo inteiro sem você me amar Oh, parcial saudável demais Vai falar de amor Boladinho, boladinho Boladinho, boladinho Boladinho, boladinho Já tô no finalzinho da noite E aqui tá sobrando bebida Se ela não me atender Não sei o que faço da vida Sou pra ir pra minha coleção Mas duas toses de uma ligação Cinco mensagens não correspondidas A miserável só visualiza Como é que faz pra desamar minha bebê Como é que eu faço pra parar de sofrer E a cada chamada perdida Eu vou com esse amado recaída Como é que faz pra desamar minha bebê Como é que eu faço pra parar de sofrer E a cada chamada perdida Eu vou com esse amado recaída Como é que eu faço pra desamar O maior amor da minha vida Já tô no finalzinho da noite E aqui tá sobrando bebida Se ela não me atender Se ela não me atender Não sei o que faço da vida Sou pra ir pra minha coleção Mas duas toses de uma ligação Cinco mensagem Cinco mensagens não correspondidas A miserável só visualiza A miserável só visualiza Como é que faz pra desamar minha bebê Como é que faz pra desamar minha bebê E a cada chamada perdida Eu vou com esse amado recaída Como é que faz pra desamar minha bebê Como é que eu faço pra parar de sofrer E a cada chamada perdida Eu vou com esse amado recaída Como é que eu faço pra desamar Como é que faz pra desamar O maior amor da minha vida Como é que faz pra desamar O maior amor da minha vida O que você fez Eu não desejo nem para meu inimigo Foi sentença de morte pro meu coração Você me deu o céu e me tirou o chão Você me fez achar Que era amor Mas nunca me amou Você me enganou Você me enganou Eu que pensei que a gente tava namorando E você tava me usando pra fazer piaça Eu que pensei que você tava me amando Mas nesse teu joguinho eu só fui um copai Ai que dó Ai que raiva Você tava me usando eu só fui um copai Ai que dó Ai que raiva Esse teu joguinho eu só fui um copai Ai que dó Ai que raiva Você tava me usando eu só fui um copai Ai que dó Ai que raiva E esse teu joguinho eu só fui um copai Ai que raiva Ai que raiva Você tava me usando eu só fui um copai Ai que dó Ai que raiva Ai que raiva Ai que raiva Você tava me usando eu só fui um copai Ai que dó Ai que raiva Esse teu joguinho eu só fui um copai Ai que dó Ai que raiva Você tá mehos Eu só fui um copai Eu amo E esse teu joguinho eu só fui um copai Ai que ele Que raiva Ai que lividões eu só fui um copai Por que eu vivo me tratando com desprezo Viro o rosto quando eu peço um beijo Tô tentando adivinhar Onde é que o erro está Acho que estará em mim Sempre bem distante de você Curte boas em a bar Sempre um motivo pra beber Mas eu vou me consertar Tô te defendendo e vou pagar Sua boca não vai se arrepender Tá me querendo, eu querendo você Eu sei o que você quer e você tá querendo Tê-go, 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 tê-go Calma que eu vou te pagar tudo Que eu tô devendo Tê-go, 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 e... Eu sei o que você quer e você tá querendo Tê-go, 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 tê-go Minha galera de feira de Santana em Youtube Tem um barinho coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Por que ele me tratando com desprezo Viro o rosto quando eu peço um beijo Tô tentando adivinhar Onde é que ele está? Acho que está em mim Sempre bem distante de você Cutebol, resenhar, paz Sempre um motivo pra viver Mas eu vou me consertar Tô te derrindo e vou pagar Sua boca não vai se arrepender Tá me querendo, eu querendo você Eu sei o que você quer e você tá querendo Dingo, 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 dingo Calma que eu vou te pagar tudo que eu tô defendo Dingo, 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 dingo Eu sei o que você quer e você tá querendo Dingo, 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 dingo Calma que eu vou te pagar tudo que eu tô defendo Dingo, 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 dingo Você tá querendo Tengo, 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 tengo Calma que eu vou te pagar, é tudo que eu tô devendo Tengo, 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 tengo Eu sei o que você quer e você tá querendo Tengo, 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 tengo Calma que eu vou te pagar, é tudo que eu tô devendo Tengo, 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 tengo E essa machuca é demais Não Falando de amor, falando de amor Sabe Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Mas você não quis me ouvir E hoje vem e me pede pra voltar Mas some, só some Se lembre Que me traiu mais de uma vez E traição não tem verdade Vê se não liga mais pra mim Mas some, só some Cê sabe bem, Daisy Que te amei Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei Demais Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Depois de tanto amor que eu te dei, Daisy Tanto amor Eu não merecia isso Não merecia Não merecia isso Se lembre Que me traiu mais de uma vez E traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim Mas some, só some Canta, Santo Antônio Que eu te amei Quero ouvir Que eu te amei Demais Que sempre te amei Mas me engane Eu me engane Cê sabe bem, Daisy Cê sabe bem, Daisy Que eu te amei Que eu te amei Que eu te amei Demais Que sempre te amei Mas me engane Eu me engane Cê sabe bem, Daisy 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 Que eu te amei Demais Que sempre te amei Mas me engane Mas me engane Você não vale Nenhum real 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 O meu quarto tá uma sucata Porto dela, pitugas e latas Jogadas no chão E num espelho eu nem me reconheço Eu me descuido Enquanto eu cuido de você de longe Enquanto você tá saindo Eu tô sem saída Enquanto você tá virada Virando de vida Eu tô virado sofrendo Mais do que eu devia Hoje eu faço uma faxina Na minha vida Alguém ainda me chama pra beber Alguém ainda me tira da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela E jogo no lixo Alguém ainda me chama pra beber Alguém ainda me tira da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela E jogo no lixo Hoje acaba isso Eu me descuido Enquanto eu cuido de você de longe Enquanto você tá saindo Eu tô sem saída Enquanto você tá virada Virando de vida Eu tô virado sofrendo Mais do que eu devia Hoje eu faço uma faxina Na minha vida Alguém ainda me chama pra beber Alguém ainda me tira da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela E jogo no lixo Alguém ainda me chama pra beber Alguém ainda me tira da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela E jogo no lixo Alguém ainda me chama pra beber Alguém ainda me tira da deprê Eu sei que eu tô fudido Mas hoje eu pego tudo dela E jogo no lixo Alguém ainda me chama pra beber 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 O coração é meu Então deixa eu amar quem eu quiser O problema também é meu Se vai, se é tiro certo ou tiro no pé E daí se enrolou e eu casca mais O importante é que parou na minha Enquanto as más línguas vão falando As nossas estão de boa se beijando Pode me chamar de ver, de ver, de ver Está por amar você Deixa o povo falar Eu não tô nem aí Você não presta pra eles, mas presta pra mim Por amar você Deixa o povo falar Eu não tô nem aí Você não presta pra eles, mas presta pra mim Vem, produções Conventador, produções Estamos juntos Roladinho, Roladinho, Roladinho O coração é meu Então deixa eu amar quem eu quiser O problema também é meu Se vai, se é tiro certo ou tiro no pé Quero ouvir Enquanto as más línguas vão falando Solta a voz Solta a voz Se eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Você não presta pra eles, mas presta pra mim Pode me chamar de ver, de ver, de ver, de ver Deixa o povo falar Eu não tô nem aí Você não presta pra eles, mas presta pra mim Você Deixa o povo falar Eu não tô nem aí Você não presta pra eles, mas presta pra mim Balatino, produções Alopato Estamos juntos Roladinho, Roladinho Falando de amor Falando de amor Deixa eu ver aqui se ainda tem alguma coisa Que pertence a você Se tiver vou colocar na rua Pra o caminhão do lixo recolher Já mandei dedete ao quarto Nos lugares que você gostava de ficar Também doei a tua chese Junto com as almofadas e o sofá Fiz uma faxina no meu coração Pra apagar qualquer peixe jutei E as coisas que você mais gostava Vejo o que aconteceu Na cama manda e bota fogo E os lixões eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola Na cama manda e bota fogo A sua coxa preferida A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola E a mulher que eu tô ficando A sua coxa preferida E a mulher que eu tô ficando A sua coxa preferida Na cama mandei botafogo E os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola E a mulher que eu tô ficando É show de bola E a mulher que eu tô ficando É show de bola É show de bola E a mulher que eu tô ficando Puxando o carinho Puxando o carinho Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você E a mulher que eu tô ficando É show de bola Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.